E olha, de manhãzinha dá pra gente sentir, né, que a temperatura é um pouco mais baixa, né? Você tem no armário roupas de frio que não tá usando mais? Bom, hoje em Prudente, o Fundo Social de Solidariedade fez o lançamento oficial da Campanha do Agasalho. Olha só, os mutirões serão realizados nos sábados, dias 5 e 12 de maio, e vão percorrer mais de 40 bairros da cidade. Essas imagens que eu tô te mostrando são do mutirão do ano passado, viu? Olha, voluntários e soldados do Tiro de Guerra irão ajudar nessa ação também. A campanha vai contar com dezenas de pontos fixos de coleta espalhados por toda a cidade. Segundo a Prefeitura, a meta é superar a campanha de 2017, que arrecadou mais ou menos 136 mil peças, entre roupas, cobertores e calçados.